Foi apreendida mais uma lancha carregada com cerca de 3 toneladas de achixe ao largo da costa do Algarve. Só este ano a Autoridade Marítima Nacional apreendeu mais de 20 toneladas de droga, números que superam o total de 2022. É o reflexo do reforço da vigilância das autoridades portuguesas. Na última madrugada, uma embarcação de alta velocidade foi detectada pela Força Aérea a cerca de 129 quilómetros ao largo da costa do Algarve. Por existirem fortes suspeitas que transportasse droga, de imediato a Autoridade Marítima Nacional, com o apoio da Marinha e da Força Aérea, desencadeou uma operação com o objetivo de interceptar a lancha rápida. Na sequência da abordagem das autoridades, foi possível apreender 77 fardos de achixe, o que equivale a duas toneladas e meia. Foram ainda detidos os três tripulantes que seguiam a bordo. Dois são de nacionalidade marroquina e o terceiro é espanhol. A droga apreendida foi entregue à Polícia Aérea de Faro. De acordo com dados avançados pela Autoridade Marítima Nacional, só este ano já foram apreendidas mais de 20 toneladas de droga. Em apenas três meses, o total supera a quantidade de estupefacientes apreendidos no ano passado. Os registros revelam ainda um recorde de detidos ou de pessoas identificadas. Desde janeiro, já foram detidos mais de 31 suspeitos e 13 lanchas rápidas usadas para o transporte de droga foram apreendidas. Em 2022, apenas cinco foram interceptadas pelas autoridades, números que traduzem o empenho das polícias portuguesas no combate ao narcotráfico.